Antes de começar o vídeo, mano, vim aqui falar um bagulho pra vocês, véi Júnior, no canal do Júnior Manella, lá no Instagram dele Se vocês for lá, vocês vão ver que ele fez um curso, mano Pra quem quer crescer no YouTube, tá ligado? Fazer 500 mil inscritos em apenas 6 meses, mano 6 ou 5 meses, não lembro Mano, eu sei que eu comprei esse curso, véi E tá valendo muito a pena, tá ligado? Muita pena mesmo Olha, se vocês for ver, só pelos bagulho que ele tava me falando lá no vídeo Que ele faz, as videoaulas Que são lá Todos os meus vídeos que eu fiz depois dessa videoaula Todos tão pegando mais de mil visualizações, véi E meu canal é pequeno, não é um canal grande Tô batendo quase 4 mil inscritos E quando eu comecei o curso eu tinha 2 Eu ganhei 2 mil inscritos e todos meus inscritos tão pegando mais de mil, mano Então, mano, vale muito a pena, véi Não é porque tô querendo nada, nada, mas é sério, véi O curso é foda, tem coisa lá que eu não sabia Que eu aprendi, aprendi a editar Aprende a... Como monetizar o canal É muita coisa, mano Então vale muito a pena São 300 reais pra você Ó, você vai perder, você vai ganhar Não vai perder, tá ligado? Você vai investir 300 reais, véi Pra vir muito, muito mais, mano E é a vida que todo mundo quer ter A vida de youtuber É isso, mano Então só vem falar do curso E tamo junto Fala, fala, rapaziada Tudo bom com vocês? Ai, minha pressão Tô, desespera aqui de novo Ah, depois Hoje tá começando mais um... Ah! Nossa, é Pô, que cuzão Nossa, véi Vou começar, véi Fala, rapaziada Canal do Vitão aqui, ó Segue mais no Insta aqui, entendeu? Compartilha pra geral Se inscreve no canal Deixa o like Hoje tá começando mais um vídeo Que massa É um vídeo de tiro de aliança Sem aliança É Vai, vai ter aliança, viu? No canal do Junior Primeiro link da descrição Morri Não tem lugar ninguém, não Boa Hoje vamos fazer um maior videão aqui Chique Cauã Opa Manoela Ai, minha pressão Ai, minha pressão Oi, amor Hoje vamos fazer um vídeo De aliança Se não esquece o canal Se inscreve Me segue muito no Instagram Peraí, ó Vitor Gabriel com 2Y Segue, calma Calma, Joslin, adeus Pega, Manoela Manoela, tá aqui E ó Eu separei nomes incríveis Nossa, pra mim Não, só na hora É só na hora Nomes incríveis Já sei, Clarice Eu escutei alguns Vamos começar Calma, Joslin Você tira ou não tira Sua aliança Para Giovanna Buque Queiroz Deu uma verdade Vai colocar na minha aliança Não, não tira Tá aqui no meu dedo Vai deixar Bem quietinho Chique Agora pro Manoel Manoel Amanela Você tira ou não tira a aliança Para Leo, Cata e Bosta Me desculpa, Pia Leo, Papaiola Não? Não Não Calma, Joslin Você tira ou não tira a aliança Para a Fernanda Que é online Claro que tira Porque eu trouxe opção Ele tava nela Daí ela falou Daí a Elça foi pegar outra lá Daí ele falou Ah, foda-se Não, é mentira É mentira É mentira Tá bom Depois, se vocês quiserem Eu explico tudo Você não tira? Não Manoel Amanela Você tira ou não tira a aliança Para Risse Nossa, calabão Mulher Mulher Não é Você Traiu ele Não 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 Eu tenho dó do Risse Eu fiquei em calco com ele Ele falando tudo Viu Do índio Agora vai se botar Fala nome não Fala nome não Calma Você tira ou não tira a aliança Para Canales Se tira ou não tira a aliança A mulher Ela eu quero ver Ela eu quero ver Ela eu quero ver Vai tirar Ela tira assim Ela tira assim Ela tira assim Ela tira assim Está gostando do cara Eu vou te arrebentar Eu vou te arrebentar Eu vou te arrebentar A sua espetida Eu vou te arrebentar Eu vou te matar Vai na boca Vai na boca Que essa era Eu vou te arrebenta Eu morro Manoel Amanela Você tinha anexil an ança Para Sardinha Você tira ou não tira a aliança para Letícia Ruiz Pode falar a verdade Você sabe Nossa, babou Bastante Desculpa, mas quem que é a Letícia Ruiz? A irmã do Leandro vai falar Ah, tá, não, não tira Não tira? Bom, agora a Manuela, você tira Tira ou não tira a aliança para a Luara Nossa, nossa, não, deixa, né? Você falou que pensa nela, assim, pode Pode tirar, mas é assim Pode, gente, a Luara é Sabe, porque tira porque, tipo, ela é hétera Ela é hétero? Entendeu? Ela é hétera É hétera! Hétera Não, é hétero ou hétera? Não é assim Não é hétero, é hétero É hétero ou hétera? É hétero Mas para a mulher é uma mulher Não, é hétero, é hétero Então, tá É hétero para os dois É, tá ligado? Então, tá bom Manuela, você tira a aliança para a Bosa Né? Nossa, eu vou ver Nossa Nossa, eu vou ver Nossa Eu amo ele Eu amo ele Eu amo o Bosa também Ô, o Bosa aqui Tá aqui na frente Calma, você tira a aliança para a Vivi Santa Rosa Vivi? Eu acho que é a outra Ah, eu nem achei que eu ia deixar É, eu ia, a outra tá Mas é essa aí não Não? Não Calma, você tira a aliança para a Vivi Vanderlei Tira 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 Mas ela tá namorando, cara O que tem? Todas? Eu pego os dois, eu não pode ela Não, eu pego os dois Eu não era hétero Mas pra eles É Hétera Hétera Pra Ele É Hétera Hétera Pra ele, pra ele Pra ele Eu te desculpa Hétera Mas ela competiu Tá, então Manuela, se tira a aliança para a Bela Bela, eu vou te matar, sabia, né? Você vai levar um tiro na cabeça Então��ondate Você te encontrara, na rua Eu vou te chamar por que Não é nem por causa do vídeo Não, vai perder Você vai levar o tiro na cabeça Bela, não Eu fui morrer Eu quero que você me ferra Tomara que você passe... Não é nem por causa do vídeo, mano. Tomara que você passe meia hora no paraíso antes do diabo descobrir que você morreu, seu bosta. Calma a boca, cara. Tomara que ele... Ele passa meia hora no paraíso antes do diabo... Você escutou pra ele? Escutou pra ele? Mãe! Mano! Calma, você tira onde tira a criança pra luar. Você quer, né? Vou atirar no meu beijo. Se você não tirar, eu te dou um murro mesmo. E a dele é pra trás. Vou casar com ela ainda, se isso vai ter. Eu vou casar com ela. Calma aí, rapaziada. Primeiramente, rapaziada, segue aí no meu canal, eu quero bater 100 mil logo. Você tá com 1.000 ainda? Não. Você tá com 1.276. Eu não tô com 1.000. Entra aí pra você ver. Tá bom, mas eu vou vir onde tá. Tá, então agora, Manoela, você tira a mentira aliança para... 0.43, Felipe. Não, mano. Você era pra tocar uma barriguinha dele? Vai, vai, vai. É, é verdade, cara. Calma aí, você tira a mentira aliança para a Rebeca Consalter. É claro que tira. Claro, eu peguei pra ela. Rebeca Consalter, claro que tira, né? Que que é ela, né, mano? Ah, que mais um trope. Não, não. Mano, ó. Você tira a mentira aliança para a Lucas Dias. Não, mano, não, não. Eu cansei de essa merda. Deixa muito like, valeu, a nós. Fui.